E dando continuidade aos vinhos italianos, não tem como não falar do clássico Brunello de Montaltino. Este vinho é elaborado com a uva Sangiovese, mas é uma variedade específica, chamada Sangiovese Grosso. Ela tem a casca mais espessa e com uma coloração mais intensa, o que contribui para fazer este vinho, que ele é super intenso e de alta complexidade. Mas não só a casta, a variedade que é utilizada, o próprio terroir da região de Montaltino contribui para a produção deste vinho. E como ele é de denominação de origem controlada e garantida, para ser um Brunello de Montaltino, existem algumas regras que devem ser seguidas, como por exemplo, ele tem que descansar no mínimo dois anos em barrica de carvalho, mais quatro meses em garrafa. Ele só pode ser comercializado depois de cinco anos que foi feita a colheita. Então, ele é um grande clássico. Esta vinícola Castillon del Bosco é uma vinícola que tem feito grandes vinhos, eles têm recebido alta pontuação. Eu vou agora, então, abrir, deixar decantar um pouquinho, aerar um pouquinho, para fazer a degustação com vocês. A CIDADE NO BRASIL E vamos, então, fazer a degustação do Brunello de Montaltino. O Brunello de Montaltino é considerado um ícone não só pela casta, a variedade de uva que é utilizada, como eu comentei, a Sangiovese Grosso, ela traz essa coloração que eu já consigo perceber aqui, que tem esses tons mais acastanhados. O próprio nome Bruno Brunello vem de marrom, mas ele é um ícone não só pela casta, mas também o próprio terroir. Então, a região de Montaltino é uma região que apresenta um terroir muito específico. O solo é rochoso, as temperaturas são elevadas, mas é uma região ventilada. Então, a maturação do fruto ocorre de uma maneira ideal. Além disso, o método de vinificação e de guarda dele, por ser uma denominação de origem controlada e garantida, ele tem essas normas. Então, é um vinho muito especial, um vinho para ser apreciado em alguns momentos especiais. E esse daqui, eu acabei não colocando em decanter, mas eu deixei essa garrafa aberta por oito horas. Quando a gente deixa oxigenar, a gente fala que abre, né? Então, os aromas e os sabores conseguem se expressar, né? A gente consegue sentir melhor. E aí, então, tenho grandes expectativas para fazer a prova deste vinho. Esta vinícola, né? Que é a Castilhão del Bosco, ela tem recebido várias medalhas, né? Então, James Suckling, 97 pontos. Robert Parker, 94 pontos. Então, assim, muitas expectativas. Em olho, eu já comentei com vocês, está muito bonito. O clássico, né? Dos tons acastanhados, está dando para perceber bem. E vou fazer agora a prova, então, em aromas e sabores. Então, eu consigo sentir as frutas vermelhas da Sandiovese, mas especialmente, está me trazendo muita madeira. Os aromas terciários, que a gente chama, que é do processo de guarda e de envelhecimento. Está muito complexo aqui, bastante intensidade aqui. Ele é um vinho potente, né? Eu já anotei em cor, agora em aroma e quero provar em sabor agora, em boca, né? Vamos ver. Nossa! Gente, vocês precisam provar. Realmente, um vinho maravilhoso. Alta acidez, estou salivando, canino macio, redondo, as frutas vermelhas, mas já num estágio de geleia. Eu vou falar para vocês que eu sinto aqui, até mesmo um caramelo, uma amêndoa. É maravilhoso, o sabor é incrível. Só provando mesmo, alta complexidade. Que condiz com todas as condições de produção deste vinho, deste ícone. Vou até provar mais uma vez, ver se eu sinto mais algum outro sabor aqui. Mas é isso. A leveza da Sandiovese, como se fosse mais potencializado aqui. Por todo esse processo que ele passa. Então, a gente consegue sentir muita coisa aqui de aroma terciário. Realmente, muito bom. Olha, super recomendo. Estou muito feliz, agradeço a vinícola que produziu esse vinho. O pessoal do Via Vini também, de São Paulo, que mandou. E saúde!